Bom dia, galera! Estamos aqui diretamente do terreno onde irá ser construída a igreja Bom Jesus dos Passos aqui próximo da UBS, quase na mesma rua José e Delfonso aqui na cidade de Francisco Santos As obras já se iniciaram vamos ajudar nessa obra importante na evangelização do nosso povo os pedreiros, os serventes já estão iniciando ali as obras e com fé em Deus vai dar tudo certo estamos aqui registrando o início da construção e quando for finalizada a obra ou então no decorrer do andamento das obras a gente vem também aqui fazer aqui alguns vídeos e também as fotos para vocês verem uma visão maravilhosa do terreno lá fica o hospital, né? e aí você vê uma vista maravilhosa daqui do terreno onde será construída aí a igreja Bom Jesus dos Passos o bairro Portelinha, olha, o estádio lá no fundo, a nossa igreja matriz, né? Imaculado Coração de Maria e aqui a gente dá para ver um ângulo diferente, um ângulo muito bom toda a cidade de Francisco Santos olha como é lindo Deus é maravilhoso o tempo todo então vamos lá, pessoal vamos ajudar a construir a nossa igreja Bom Jesus dos Passos aí coordenada aí pelo nosso paroco Padre Marcos Roberto paroco aí da nossa matriz Igreja Imaculada Coração de Maria vamos à luta, juntos somos mais fortes vamos lá, vamos lá